Porto Chibatão é um dos maiores terminais hidroviários de cargas que abastecem a Zona Franca de Manaus Ele opera o recebimento e o envio de containers Com a seca, a expectativa é que essa movimentação fique menos intensa O que houve é evidentemente a dificuldade do transporte de insumos e da saída de produtos também Isso foi sendo vencido a cada etapa da dificuldade Muitas fábricas do Polo Industrial de Manaus estão com paradas programadas para este mês de outubro As empresas dizem que essa decisão tem o objetivo de adequar as linhas de produção à disponibilidade de insumos A Yamaha é uma dessas empresas Em nota, o diretor de relações institucionais da fábrica disse que vão seguir com medidas alternativas para viabilizar o atendimento da rede de concessionárias e consumidores Nesta quarta, a Samsung comunicou à Suframa que 1.500 colaboradores vão sair em férias coletivas por causa da vazante A Samsung disse que parte deles atua nas linhas de produção de TV, áudio e ar-condicionado As férias vão de 30 de outubro a 14 de novembro A Federação das Indústrias do Estado afirmou que algumas empresas do Polo Eletroeletrônico vão mesmo antecipar as férias coletivas Mas, por enquanto, a FIEAM ainda não confirma férias no Polo de Duas Rodas O superintendente da Zona Franca de Manaus já havia negado que as férias coletivas sejam por falta de insumos A produção está normal, é evidente que a cada dia é uma nova realidade E assim, nós temos 600 indústrias Mas dependendo do produto que ela fabrica, ela pode trazer uma empresa de componentes Pode trazer os insumos que são menores numa carga aérea Com menos insumos chegando, o polo industrial deve paralisar algumas atividades Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, a partir do dia 25 de outubro Pelo menos 35 empresas vão dar férias coletivas a mais de 17 mil trabalhadores Desenvolvimento de férias ou compensações que varia de 5 dias até 10 dias, 15 dias As empresas que estão com problema estão indo para o sindicato E nós estamos acordando essa história toda Mas para um condicional que não haja demissão dos trabalhadores Não é por falta de venda e de produção É por falta de poder levar esse produto para vender no sul do país E os componentes para chegar para produzir no ano que vem Então é importante o pessoal entender que são várias fábricas, não são todas E alguns produtos finais, todas as fábricas A Confederação da Indústria do Amazonas informou que deve finalizar E divulgar até esta quinta-feira o levantamento total do número de funcionários Que vão tirar as férias antecipadas A gente tem falado sobre essa possibilidade aqui no Acrítica Notícia há bastante tempo E toda vez que a gente vinha procurando todos os órgãos relativos à indústria aqui do Amazonas Havia uma tentativa de negar, de certa forma, o que estava acontecendo De tentar minimizar os possíveis impactos Toda vez que a gente procurava, a nossa produção procurava para tentar ouvir Para tentar avançar aquilo que a gente ouvia Nas conversas com as pessoas que trabalham no distrito Negavam, tentavam dizer que não havia nenhuma movimentação, por exemplo De paralisação de transporte dos insumos para cá E a gente viu depois que teve, por conta da nossa vazante recorde ali Que a gente atingiu e também chega nos outros rios Depois tentaram, inclusive ontem, a própria Suframa chegou a dizer que não havia Movimentação de férias coletivas por conta da seca E logo depois, no dia seguinte, vem uma Samsung da vida Que não é uma empresa pequena, é uma empresa gigantesca Uma das principais do nosso polo E fala que está parando por conta dessa dificuldade Então a maior forma de resolver os problemas é não colocá-los para debaixo do tapete Senão a gente não vai conseguir ter a resposta no tempo que precisa A dragagem começou? Começou, vai demorar 45 dias Não vai resolver a situação de agora Talvez alguma coisa mais planejada antecipadamente A gente tivesse menos impacto Os insumos chegariam aqui a tempo para que as fábricas pudessem continuar Com toda a produtividade que é necessária Para que as pessoas possam trabalhar Se não tem material para fazer o que é necessário dentro da indústria É bom reduzir o pessoal Isso a gente, como disse o Dante, já vinha perguntando há muito tempo E o governo federal concordou em liberar mais recursos para o Amazonas Minimizar os impactos da seca extrema junto à população ribeirinha Os repasses foram acertados em reuniões entre ministros O governador do estado, Wilson Lima E o prefeito de Manaus, Davi Almeida 647 milhões de reais a mais para os cofres do estado A pior seca da história do Amazonas Continua obrigando o governo estadual e o governo federal A colocarem a mão no bolso Para minimizar os impactos negativos causados aos amazonenses O governador Wilson Lima O prefeito Davi Almeida E a bancada federal do estado Mais uma vez se reuniram com o vice-presidente Geraldo Alckmin Em Brasília Para discutir o problema da estiagem O montante liberado pelo governo federal Será dividido da seguinte forma 100 milhões de reais para serviços de dragagem Nos rios Madeira e Amazonas Outros 38 milhões de reais para dragagem no rio Solimões 61 milhões e 800 mil reais serão liberados Para municípios mais distantes da capital O recurso deve ser utilizado em ajuda humanitária 232 milhões de reais em medicamentos e insumos O montante já havia sido anunciado pela ministra Nízia Trindade Em visita a Manaus Mais 35 milhões de reais para o Fundo Amazônia Que serão utilizados no combate a queimadas 15 milhões de reais para aquisição de aviões Que também vão auxiliar no combate a queimadas 20 milhões de reais serão utilizados na contratação de bombeiros militares E outros 20 milhões serão utilizados para a contratação de brigadistas E a compra de um helicóptero Alckmin disse ainda que o governo vai adiantar parcelas do Bolsa Família Para a população mais pobre O governador Wilson Lima também pediu a liberação de obras na BR-319 Segundo ele, o período de estiagem evidenciou os problemas causados Pela falta de manutenção na rodovia É o seguinte, a determinação do governo federal A interesse efetivo de que a BR-319 caminhe É possível, tem como fazer isso É difícil, é difícil, é complexo, é complexo Mas é impossível, não é impossível Então é necessário que seja garantido o direito que é básico Do cidadão do estado do Amazonas O vice-presidente anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir o tema E garantiu que a liberação da pavimentação da BR-319 está próxima A BR-319, que o Ministério dos Transportes, o ministro Renan Filho Já instalou o grupo de trabalho e já está trabalhando Vai atuar rápido para a gente chegar a uma definição mais rápida possível O serviço de dragagem nos rios do Amazonas deve começar nesta sexta-feira O ministro de Portos e Aeroportos garantiu que vai ao estado com uma comitiva Para ver de perto a operação das dragas Silvio Costa Filho disse ainda que a ordem de serviços será do trecho Tabocal ao Rio Madeira E que vai garantir a trafegabilidade de balsas e barcos na região Hoje nós assinamos com o governador Wilson, com os senadores, com toda a bancada de deputados federais A dragagem que será dada a ordem de serviço na próxima sexta-feira Onde nós estaremos em loco dando essa ordem de serviço É um investimento na ordem de 100 milhões de reais O prefeito Davi Almeida também esteve presente na reunião E disse que quer reduzir o número de queimadas em toda a região metropolitana de Manaus Nós estamos propondo ao Ministério do Meio Ambiente, inclusive ter uma agenda com a ministra Marina Para que aquilo que foi feito em Manaus, queimada quase zero 6.992 focos de incêndio em setembro no Amazonas 99.6% não foi em Manaus, foi no interior Nós temos um planejamento, nós temos um programa Que nós vamos acessar recursos do fundo da Amazônia Para fazer um consórcio dos municípios da região metropolitana Para propor fumaça zero Agricultura sem queimada, agricultura sem fogo Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação? Ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal Não esquece de ativar o sininho E vem fazer companhia com a gente aqui no canal Tchau!